Bom dia a todos as redes sociais, estou aqui agora na Grota Bom Jesus, uma luta nossa antiga e agora a gente está vindo verificar nessa situação de chuva como está acontecendo aqui. Minha preocupação ainda, por mais que o governo do estado tenha terminado o parlatório ajeitando a grota, é esse volume constante de água, toda essa água vem da parte do Tabuleiro, Salvador Lira, Graciliano Ramos, invadindo a grota Bom Jesus e saindo em demanda a Grota da Alegria. Então é a minha preocupação porque o governo do estado ainda não finalizou a obra e essa parte lateral ainda está sem nenhum tipo de segurança. Alguma criança que cair de ribanceira abaixo pode ser levada por essa água. Então vou mostrar a vocês alguns trechos que me preocupam e certamente nós vamos cobrar do governo do estado. Você vai observar as crianças, ficam próximo desse córrego. E aí a tendência, se cair uma criança brincando por aqui, pode ser levada por essa grana enxurrada de água. Olha só, colocaram alguns pneus aqui, nesse trecho, mas se você observar, a água já está levando até a contenção de concreto que eles fizeram. É um volume muito grande de água e essa água começa a ir para alguns trechos residenciais que nos preocupam. Então está ali, eles começaram a fazer a contenção de concreto, eu vou mostrar a vocês, mas pararam por aqui. Então, governador, é um apelo nosso, vamos tentar olhar para a grota Bom Jesus e ainda correm risco de vida as pessoas que moram aqui. Principalmente essa pontezinha que foi feita, que não tem nenhum tipo de segurança. Se alguma criança cair, poderá vir a falecer. Então, estamos aqui cobrando. É o vereador Ciderlando Mendonça, atento aos problemas da comunidade. Obrigado.